Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só a bagunça. Em vez em quando isso acontece, quem mexe com planta é assim mesmo. Estou fazendo uma limpeza aqui nas plantas, tirando aquelas folhas amareladas. Esse meu vaso de roseira, gente, está tão feio, tive que tirar do sol. Tem outro ali também que tinha muitas folhas secas, o sol está muito quente. O meu pé de comigo ninguém pode, fiz uma poda, estava bem feio, com as folhas secas também, fiz uma poda, está brotando. Meu vaso de bé, gente, caiu, tem até um pouco de terra ali no chão. Ainda bem que não quebrou as folhas, está muito bonito. Esse coleus aqui tive que tirar do sol, está feio. Tirei umas folhas aí também, olha. Vou mostrar ali duas suculentas, a gente resolveu extrair uma arte floral, só que ainda não está aberta as flores. Eu já mostrei esse vaso de Ione, aí em outros vídeos, estava tão bonito, mas eu resolvi deixar ele no sol, está muito feio. E olha só o que resolveu florir. Ainda não está aberta as flores. Estou ansiosa para me ver a cor Dessa suculenta. A gente vai dar para focar bem. Eita, celular, foca! E essa outra aqui também, está com a arte floral. Ainda não está aberta as flores. Eu vejo a suculenta florir, eu fico ansiosa para ver a cor da floração. Aqui está a rosinha de sol. Deixa eu puxar aqui esse vaso. Olha só, gente. Olha o tamanho que está. Tem aqui algumas flores. Tem umas flores ali para abrir também. E é isso, gente. Vou continuar aqui a limpeza, fazer a limpeza e organizar. Vou ficar uns dias fora de casa, aí eu vou organizar todas as minhas plantas e deixar aí todas organizadas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.